Vamos colocar aqui um exemplo prático com uma situação que eu participei, um caso que eu atuei. A gente foi acionado por uma ocorrência de homicídio no local aqui em Fortaleza e quando a gente chegou naquele local, o relato que tinha era de que a vítima passou um carro e jogaram o corpo na rua e foi embora. O relato foi esse. Aí é que entra aquela história que o perito vai analisar a cena do crime para saber se realmente aquele fato se deu daquela forma. Antigamente, como eu falava, a gente não tinha as provas, a prova era muito fraca. Você não tinha técnicas, você não tinha prova científica. O advento da criminalística se utilizando das ciências para você, da física, da química, da biologia, para você poder compor um conjunto de elementos para você analisar uma cena de crime, aí a coisa melhorou. E antigamente a prova era baseada em que? Prova testemunhal. Era a rainha das provas, hoje em dia é considerada a prostituta das provas. A prova testemunhal. Não, mas é verdade, realmente é isso mesmo. Porque o que muitas vezes a testemunha diz aqui, a de manhã, não serve para de tarde, porque se ela for corrigida, ela vai mudar o depoimento dela. Então a testemunha hoje é a prova mais frágil que tem no processo. Muitas vezes sim. Tem uma linha, eu estava outro dia estudando para essa parte de inteligência, se você chegar em uma testemunha e ver um crime, por exemplo, se o policial atira primeiro e depois ele grita parado, é capaz da testemunha, ela sabe que existiu, mas diante do momento ela pode não concatenar a ordem disso. E a ordem vai mudar completamente a história. Então assim, a ideia de que, por isso que a testemunha não tem essa, hoje, toda essa credibilidade, porque há um juízo pessoal. Isso, você vai valorizar aquela história, vai fazer um juízo de valor com relação a tudo ali. Então, falando do caso que eu atendi, quando a gente chegou lá no local que fez o levantamento, aí as testemunhas diziam, não, passou um carro aqui e jogou o corpo. Aí os caras se evadiram, eles disseram, beleza, então vamos analisar. Realmente o corpo apresentava escoriações em placa na região do Orsal. Aí o que poderia indicar que foi realmente um arrasto em razão do corpo ter se jogado com o carro em movimento. Só que aí existia um porém, se a situação era essa, o cara não iria simplesmente passar 60 km por hora e jogar o corpo, o cara sair bolando lá na foto, porque só assim poderia produzir as lesões que eu constatei. Que as lesões eram lesões em placa, mas elas se estendiam por toda a região do dorso. O que seria lesão em placa? É uma, quando você tem atrito da pele sobre superfície abrasiva, você descama a região da epiderme, ela é arrancada. Arranhões, né, fica marcada. Quando você cai de volta aí, fica toda arranhada nas colas. Ela gera algumas queimaduras, né, inclusive. Então, é só aquilo ali. Então, era compatível com o arrastamento sobre a superfície abrasiva do pavimento. Só que aí, eu achei muito exagerado aquele arrastamento ali daquela forma. E a vítima tinha sido morta a tiros, realmente, né. Havia perfurações a bala. Então, depois que eu terminei o levantamento ali naquele corpo, eu fui fazer um levantamento no perímetro do local. Vamos analisar mais algumas coisas. E do outro lado da rua, eu analisei e encontrei uma mancha compatível com sangue lavado. Alguém tinha acabado de lavar aquele ambiente. E era do outro lado da rua, não tinha nada a ver onde estava o corpo. Do outro lado. Então, estava lá um aspecto de sangue lavado. Ah, peraí, vamos ver aqui. Aí, eu olhei, vou fazer o teste. Peguei um teste que a gente utiliza, que é um teste imunocromatográfico chamado fecacute. Aí, a gente coleta uma amostra daquele sangue, faz uma análise ali. No local mesmo, o fecacute vai dizer se aqui dali se trata de sangue humano. E aí, eu fiz o teste no local e identifiquei que ele reagiu. Ele deu positivo para sangue humano. E disse, opa, peraí, aqui é sangue humano. Aí, fui procurando mais vestígios. Aí, no local tinha um bequinho estreito. E lá, a topografia do local era subida. E o bequinho subindo aqui. Eu entrei nesse bequinho e fui dar uma olhada lá. E mais uma mancha com aspecto de sangue lavado, bem clara. Fiz novamente o teste. Deu positivo para sangue humano. Então, eu chamei a equipe do DHPP e os policiais estavam lá e diziam, vamos subir aqui porque tem mais coisa para cá. Então, a gente subiu. Lá na frente, as manchas, a gente encontrou novamente uma outra mancha que indicava sangue lavado. Muito pequena. Então, eu fui lá, coletei e deu positivo. Beleza. Só que mais para frente não tinha mais nada. Terminava lá. As manchas não se apresentavam em mais nenhum local. Aí, o que é que eu fiz? Coletei mais uma amostra com suave e coletei uma amostra da vítima. Mandei fazer o DNA. Só esse teu DNA. O DNA bateu que aquele sangue ali era da vítima. Ou seja, a história que a população falou, os testemunhas de que passou um carro lá e jogou o corpo, era balela. Na verdade, o corpo foi arrastado daquele local onde eu iniciava as manchas de sangue. Daí porque as marcas e as escoriações em placa na região do Orçal. Foi arrastado pelo chão. E ele foi arrastado de lá e com certeza deve ter chegado alguma hora. Alguém deve ter dito, não, fala aqui que foi o carro que passou e jogou aqui. Só que aí não contava o que a gente fosse fazer o levantamento mais apurado do local. E na verdade, depois se descobriu que no levantamento ele tinha sido morto na frente de um abocador, de um trafante. Pedro, pela tua experiência. Ou seja, você tem um local de crime que inicialmente era direto e aí virou um relacionado. É, na verdade ele era um relacionado. Porque ali é aquele local onde eu tenho um local imediato relacionado ao corpo, mas o local do fato foi a vítima. A vítima de 30 metros de distância. Ali sim foi o local de crime, lá onde ele foi morto. Só que ele foi arrastado daquele local e jogado no leito da vida. Ali sim foi o local de crime.